Vem da coréia, que me perdoe, eu vou me sentir de vida, que me perdoe, que me perdoe, que me perdoe, que me perdoe. Vem da coréia, que me perdoe, eu vou me sentir de vida, que me perdoe, que me perdoe, que me perdoe, que me perdoe, que me perdoe. Vem da coréia, que me perdoe, que me perdoe.